MW3 Free For All Boas pessoal, o meu nome é Adsep e estou aqui para vos trazer um vídeo de MW3 Free For All. Não, não comprei o jogo não, não vou gastar 70 euros nesta porcaria. Estou a aproveitar aquele fim de semana gratuito para matar... não, para matar não, para morrer. E vamos lá continuar. Espero que gostem. O que é que eu tenho a dizer? Não tenho a dizer nada. Sou o mesmo ganado a jogar isto. É incrível. Matei um gajo! Buzzkill! Ah não, o gajo não se chama Buzzkill. Oh, pumba! Como é que se usa isto? Olhe olhe olhe! Ah malandro! O que é que aqui tem? Não tem nada? Está ali menos. Estão ali gajos. Olhe olhe olhe. Olhe, vou mandar uma granada. Pumba! Payback! Toma lá que já comes, filhote! Alto! Não, aqui não tem nada. Está! Ah! Quem aqui o matou? Ui ui! Foz, 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 foz! Vamos fugir mesmo. Ah! Não, 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 não! Ah! O fogão matou logo dois! Como? Quem é que está aqui? Ah não, 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 não! Toma lá, malandro! Já comes! Estão preparados para o deploiamento. Ah! Eu adoro ser noob. Ah! Posso usar aquela cena de ver os gajos no mapa? Vou levar esta arma. Não gosto muito dela mas... 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 Alto! Olhe o gajo aqui em cima. Olhe o gajo aqui em cima. Opa... Já está me... Alto! Ai 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 morre morre! Bom match! Toma lá que já comes filhote! Vamos mudar para a Sky. Eu gosto de Sky. Também não tenho mais nada. Olhe, olhe. Aqui é um match. Não sei onde mas está a luz. 6. 8. 8. 8. 9. 9. Olha olha olha. Vamos usar esta coisa. Olha 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 eu que ia matar este indivíduo. BUM! Toma lá morango já conto. Morreu. A come que.. Morre! Morreu. Tranquilo. Fácil para mim.. OIE 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 este gajo isa o digito é malandro... O digito é malandro Olhe 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 olhe. Aaaaaah. Não sei como é que se diz o nome do gajo Vamos mandar para ali uma granada. Olha morreu. Eu matei o gajo! Ai eu não o matei. Cerchei Enquanto você pode matar a galinhas? Enquanto você pode matar a galinhas? Olha aqui outro, olha aqui outro Olha, 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 olha! Ah, matou! Filha da mãe! Digi-te! 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 Faquinho! Carasou uma faquinha! Carasou um faqueiro bonito! Epa! Mas sabe que o gajo é que tinha morrido? Esta lá! UAV Recon standing by, repeat! UAV Recon standing by! Estou em terceiro lugar? Não me gusta! Não gosto de estar em terceiro lugar! Eu gosto de estar sempre em primeiro! FAQUINHA! Tu queres uma faquinha! Nessa doela! Mais uma faquinha? Não! Ninguém quer mais uma faquinha! Ninguém quer mais uma faquinha! Ninguém quer mais uma faquinha! Olha! 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 Já ia faquinha! Já ia faquinha! É para o gajo! Já ia faquinha! Pá! Vamo embora! FAQ! Ei! O que é que se passou aqui? Ah! O gajo nos deu aquela... ... ... UAV Recon standing by! Aquela situação! UAV Recon! Ah! O que é que usar este? UAV Online! Não gosto nada de usar este! Epá! Tem aqui 3 gajos! Ei! Filho da mãe! O inimigo está chamando o radar! Ah! Filho da mãe! Ei! Eu sou muito nabo! Eu sou muito nabo! Eu sou muito nabo! Eu sou muito nabo! Ei! Eu nem sei como é que matei aquilo! Epá! Das duas ou um... Eu sou muito nabo ou os gajos também são muito nabos! Ai! Foquinha! Ah! Não foi de foquinha! Ei! Não gosto nada quando não é de foquinha! Eu sou muito nabo! 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 Eu sou nabo! Epá! Hã? Terceiro lugar! Ei! Like a boss! Like a boss! Like a boss! Ah! Pronto! Está bem! O que vocês querem tanto! Eu trago-vos aqui mais um videozinho! Epá! Os gajos passam deitados no chão! Incrível! Epa! 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 Free for all Victor! Pois é! Ganhei aquela coisinha! Uma faquinha! Uma faquinha! O que é isto? Choco! Good game guys! Yo! Opa! É pessoal random! Olha! Quero levar esta! Esta! Isto! Não! Quero isto! Quero isto! Quero isto! O que é isto? Isto! Vamos levar o Choco! O que é isto? Seeds wrap! Detect enemy explosives and tactical! É! É! Prefiro usar aquilo! Ai! Exé pessoal! Já tinha dito este é o fim de semana aberto do Call of Duty! Nunca tinha jogado um COD multiplayer! A não ser o 2! E mesmo o 2! E mesmo o 2! Só joguei para aí! Pfff! 10 minutos! Não tenho paciência para multiplayers! Porque aqui é só asiados! E eu gosto de usar faquinha! E os gajos parece que não gostam lá muito que eu use a faquinha! E pronto! Mas eu uso! Podem ver já estou! Olha! Nível 19! Hã? Nível 19! Um luxo! Isto! Um luxo! Ah! Vamos começar aqui outro! Não! Ai! Detesto este mapa! É só campers! Eu não percebo nada disto mas sei que aqui é só campers! Neste mapa! Campers! É o que há mais! É o que há mais! Detesto este mapa! A sério! É Chernobyl! Olha lá o que é! Isto tudo aqui é cheio de eras! Todas as mutantes! E vamos lá! Trazer aqui mais! Um joguinho! Oh! Oh! Vambora! Vambora! Ok! Vamo lá! O que era aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo? Olha! Faquinha! 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 Ai! Meu amor! Quero uma faquinha! Olha aqui o mench! Olha aqui o mench! Olha aqui o mench! Olha aqui o mench! Hein? Estás bem? Mas como é que se manda isto poxa? Quando é que se faz o prone? Ah! Está aqui! É aqui! É isso! Gay camper! Tua mãe também é gay! 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 Olha este amigo a morrer! Pum! Vambora com uma faquinha! Para vos dar! Para vos dar! Uma faquinha! Ah! Filho da mãe! Ah! Ele sabia! Ele sabia! Ele sabia que eu vinha ai! Que ele tinha aquela... Ah pá! Ia poder dar uma faquinha! Mas... Acho que... FAQUINHA! Adoro faquinhas! Olha aqui! O menos! Oh! TEMBA! Quase que morri! Mas olha! Não há problema meu amigo! CAMPER! UAV Recon standing by! Repita! UAV Recon standing by! E não sei o que é que estou aqui fazendo! Epa! E... Ué! Eu disparo! Eu disparo! Eu disparo! Não sei para onde mas eu disparo! E... Eu disparo! Eu disparo! Não sei para onde mas eu disparo! Não manda-me granada! Olha! FUQUINH! Ai não fui! Ui 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 ui! Ixi! Não sei onde é que aquilo veio! Ui ui ui! Ui ui ui! FUQUINHA! 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 Adoro matar os gays a faca! OUTRA FUQUINHA! REPEITO! UAV Recon standing by! YAY! New giveaway! Adoro giveaway! Mais uma faquinha pa o meu amigo! Mais uma faquinha! u mówi! BOZ! UAV Online! Olha, olha... Olha esse gays esta atirado de me chame! Para motto! Olha olhe olhe! MAIS DA FUQUENHIA PARA TI MAIS DA FUQUINHIA! MAIS DA FAQU WWE! Mas uma faquinha!!!! Adoro matar os gays a faca! É mesmo.. overpower! state baile a capacita! Nãoori touch have that building! Plata-se sim! COMPOS Your money! How awesome will be up! Just a على kullan so 있다는 players! Olha, olha, olha F*** Ah, não foi, não foi, não foi, não foi Epa Calma, menos Ai, 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 que não Estou tão nervoso Estás bem, vai ser me amando agora Oh Presente do Piel the racism inbound Olha, ii, 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 iii, ii, ii, iii, ii, 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 iii, iii, iii Vois, o Bentay Vois, o Balay O 230214 Aba, pode ter matado daquele gajo ao F*** Vois, olha o F*** Oi Olhe o F*** O, meu Deus Calma,разу Vá por dentro. Como é que ele não morreu de faquinha? Como é que ele não morreu de faquinha? Ei, adoro matar os gajos da faquinha. Olha aqui o gaj. Então eu matava a faquinha, né? Pois não me apetece. Pois não estou com o intuito de matar mais pessoal da faquinha. Não, não. Vou matar mais pessoas. Vocês adoram batar-me, pessoal! Ah, e de onde é o gajo? Pois é, pois é, é daquele gajo que tem... Que tem... Epá! Cuidado! Eu não sei, eu não sei onde é que vai estar. Olha aqui o gajo, olha aqui o gajo. Ah, filho da mãe, ele viu-me. Eu quero matar o gajo... Ah, não vai cair. Que parte é que ele morreu, não é? Oh, estou em primeiro! Uau! Como é que um noob como eu está em primeiro lugar? Este mundo está perdido. Enemio UAV encontrado. Ah, filho da mãe! Cuidado! Vamos embora! Out! Ah, filho da mãe! Onde é que ele estava? O que é? Vocês como podem ver isto aqui é só campers. Só campers. Sempre, sempre pessoal a acampar. Tudo, tudo, sempre a acampar. Por que? Por que? Estás atando... Opa! F***! Opa! Acabei de fazer o meu spawn! Opa! 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 F***! NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hahaha, ador matar ganha. Está-se bem, está-se bem. Olha, está acabaram o time pessoal. Ligar recon ready for deployment. UAV online. Vamos ligar aqui ao ok telecedores. Enemies AGM online. O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isto? O que é que é isso? O que é que é isso? O que é essa? O que é essa? Buzzkill Ei, estou em primeiro. Com 20 kills e 11 destes. Uau, este passou a ser o meu mapa favorito. Porque vou matar gajos da saquinha. Vamos a ir dessa forma. Não amato gajos da saquinha. E pronto pessoal, se gostaram de me ver a matar a saquinha. Se não gostaram, então subscrevo na mesma. E fui eu que fiz o ultimo kill. Fantástico, ó. Que há de ser para fazer grande kill. E se gostaram, então subscrevo. Já disse. Beijinhos, abraços e... Não, não. Não vai haver mais vídeos de COD. Não vai... Não pode haver. Porque eu sou contra COD no meu canal. Só vou trazer este... Este jogo mesmo só para abacalhar. Por isso, beijinhos, abraços e... Pau!